Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. E aí, você tem DNA? Tem diesel na alma? Gosta de caminhões? Gosta de motores diesel? Seu lugar é aqui conosco. Se inscreva no canal, deixe o like, joinha, faça os seus comentários, deixe suas sugestões. Nós também temos treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional multimarcas e multissegmentos para caminhões e ônibus. Vou deixar o link na descrição desse vídeo ou acesse o site www.ecotrainingtrucks.com.br E o assunto de hoje? Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo do Atego1933, que tem a missão de substituir o Axor1933. E agora olha só, o Marcos Guimarães fez o seguinte comentário, chegou também o Atego3133 com o redutor nos cubos. Eu falei, merece um vídeo, não é mesmo? Vamos ver aí mais um lançamento que também tem a missão, né pessoal? E substituir quem? O Axor3131, que também tinha redução nos cubos, não é mesmo? Olha o bichão aí, na versão P, plataforma, né? Com 4,80 de entre-eixos. Esse é o novo Atego3133, 6x4, Blue Tech 6, atende as normas do Proconv, fase 8, tecnologia de emissões Euro 6. Pessoal, por enquanto só está aparecendo para a gente aqui a cabine estendida, até mesmo porque, né, pelo nicho de mercado, não tem, assim, uma necessidade de uma cabine LTB, um leito de teto baixo, nem leito de teto alto, um LTA. Mas, vamos ver, talvez futuramente, não sei se a Mercedes disponibilize pelo menos como opcional, mas por enquanto só a cabine estendida. Suspensão da cabine metálica, o motor é o mesmo do 1933, é o Mercedes-Benz OM926LA, 7.2 litros, 6 cilindros em linha, né, atende as normas do Euro 6, o Proconv fase 8, desenvolve 321 cavalos a 2.200 rotações por minuto, tem 1.250 Nm de torque entre 1.200 e 1.600 rotações por minuto, né, tem tomada de forças também no volante do motor, né, olha só, opcional, isso aí seria uma aplicação bitoneira, tá, pessoal, porque a tomada de força basculante e outros implementos, a maioria, na caixa de câmbio, né. Então, vejam bem, olha só, é o mesmo motor do 1933, né, com a curvinha de torque plana de 1.200 a 1.600, sistema elétrico 24 volts, com duas baterias de 12.170 amperes, opcionalmente, né, olha só, opcionalmente, uma bateria de 135, ou seja, o standard aqui tá com a bateria mais forte, né, alternador 28 volts, 80 amperes, e aí, continuando, a transmissão é a mesma também do 1933, tá, é uma Mercedes-Benz G211 barra 12, Power Shift Advanced, automatizada, sem pedal de embreagem, tá bom, mas, provavelmente, né, com um software desenvolvido para aplicações off-road, tá bom, pessoal? E vamos à sopa de letrinhas G de G3EB, então, se você colocar G3EB, G3EB, em alemão, vai traduzir como transmissão, mas se pronuncia G3EB. O 211, pessoal, a gente separa o último algarismo, fica o número 21, acresce dois algarismos zeros à sua direita, vai ficar o que ali? 2100, 2100 é a capacidade de torque de entrada da caixa em newton metros, o número 1 trata-se de uma transmissão direct drive, onde a última marcha é 1 para 1, de relação, 12, número de marchas à frente, tá bom, pessoal? Uma transmissão de 12 velocidades, 100 anéis sincronizadores, a relação da primeira reduzida, que seria a primeira marcha, 14,93 para 1, e a última é 1 para 1, a embreagem monodisco a seco, diâmetro de 430 milímetros, né, o diâmetro do disco, tomada de força Mercedes-Benz NA-121B na transmissão, dois modelos de operação, olha aqui, ó, Power Off-Road para condução em estradas de terra, e Eco Mode para condução em rodovias, é isso aí, então, essa transmissão, no caso aí, do 3133, ela tem um software desenvolvido para aplicações Off-Road. Vamos aos eixos traseiros agora, é o Mercedes-Benz RT300P, né, MB, Mercedes-Benz RT Rear, Exo T de Twin, são dois, né, então, talvez, se você ver a sigla RT, você sabe que são dois eixos traseiros, e o primeiro com árvore passante, que é o interdiferencial blocante, tá bom? Então, o primeiro diferencial é o RT300, o segundo seria o R300, né, tá bom, pessoal? P, Planetary Rubber Reduction, no caso, né, redução planetária nos cubos de roda, 300 é o diâmetro da coroa, então, toda a série 300, tá bom? Essa série 300 aqui, quando você vê uma série 300 aí desses eixos traseiros, você já deduz, pelo tamanho da coroa ali, que ele tem redução nos cubos, uma redução lateral, uma redução complementar, tá bom? E lembrando que eixos traseiros com redução nos cubos são extremamente robustos, tem uma área, desculpa, tem uma altura maior em relação ao solo ali da carcaça, tá bom, pessoal? Então, tem uma robustez muito grande, ok? Além dos bloqueios, né, o bloqueio longitudinal, que faz o bloqueio da caixa intermediária, tá bom? E o bloqueio transversal, que bloqueia os dois diferenciais aí, nessa condição de bloqueio transversal, você não pode fazer curvas com o caminhão. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, explicando como funciona o caminhão 6x4, explicando sobre o cubo redutor também, tá bom? Pra vocês entenderem direitinho. As relações de diferenciais, os diferenciais aqui, olha só, a relação estándar nesse modelo é a 5,33. Par coroa e peão, 28,21, vezes a relação do cubo redutor. Aqui é um cubo redutor de 4 para 1. Então, todas as relações aqui, o cubo é o cubo 4 para 1, tá bom? Nós temos a relação mais longa, 4,8,3, que é o 29,24. Inclusive, ô, Marquinhos, meu grande amigo Marcos Dias Queiroz, olha, o 29,24 aqui, a relação do seu faixa azul, só que, no seu caso, o cubo é o 3, é o cubo, deixa eu ver aqui direitinho, pra mim não falar asneira aqui, porque a relação dele final é 4,20, tá, pessoal? Entendeu? Então, você tem 29,24, divide, vezes, deixa eu ver se o cubo dele é o 3,4,7, fazendo a conta aqui ao vivo. É isso mesmo, é o cubo 3,4,7. Né, Marquinho? Lembra? E aqui, ó, o verdão aqui, ó, 28,21. A faixa, quando eu falo verdão, é o 26,35 do meu amigo, ó, era 28,21, só que o cubo, no caso do caminhão dele, também era o cubo 3,4,7, que dava uma relação final de 4,63. Né, o verdão, 26,35 dele lá. Só título de comparação pra vocês verem, né, pessoal? Como que a Mercedes tem vários cubos redutores diferentes que impactam aí na relação de redução final. Tá bom, pessoal? E a outra relação aqui, a mais curta, que é a 6,1, 27,18. 27,18, Marquinho, pra você lembrar, era a relação do 26,35 do japonês, lembra? Daquele cabine dupla, aquele 35, o azul metálico, né, do japonês lá, que era bem curtão, era esse 27,18. Outro dia eu entrei, quando a gente rodava por aí na terraplanagem, eu entrava ali embaixo pra ver as plaquetinhas, por isso que eu lembro, pessoal, né, das relações de redução. E aí nós estávamos numa obra, eu entrei debaixo desse 26,35, ele disse que era muito curto, ele saía quarta, sexta e oitava, acabou o caminhão, ele falava. E aí eu falei, mas, pai, que caminhão curto danado é esse? Só que o 27,18 dele não era com esse cubo aqui, né, era o cubo com a relação 3,4,7, tá, pessoal? Então dava a relação 5,21 pra 1. Tá? Não dava a relação de 6 aqui, não. Ok? Bacana, não? Pois é. Então, é assim, ah, professor, é o mesmo eixo HD7, HL7? Praticamente sim, com a mesma, com outra denominação, tá bom, pessoal? Ok? E aqui, ó, chassi, vamos falar de outras coisas, chassi e material LNE, LNE, ó, tá travando aqui, LNE60, né, pessoal? LNE60, que é um material mais leve, um pouco mais rígido do que o 50, que era utilizado antigamente. A suspensão dianteira, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos, telescópicos de duplação e barra estabilizadora. As molas traseiras, parabólicas, tipo bug, com amortecedores telescópicos de duplação e barra estabilizadora, né? Tanque de combustível, 300 litros, opcionalmente, 2 de 300 litros, tanque de arla para 60 litros. Rodas e pneus aqui, as opções, né, de rodas e pneus, então você tem a opção 8x22, que comporta aquele pneu 11R22, 9x22,5, que coloca o 295R22,5 e o 8,25x22,5, que também comporta os pneus 295, 80R22,5. Uma roda mais estreita ali, que comporta, quer dizer, eu não entendi muito isso aqui, mas tudo bem, né, são opcionais. Eu acho bacana a opção ali do 11R22,5, né, para essa aplicação aí, que é um pneu bem voltado, é para a aplicação severa, tá bom? Não que os outros pneus você não possa utilizar, pode utilizar tranquilamente também, ok? E a CMT do caminhão, aqui nós temos aqui o eixo transeiro, os pesos admissíveis, com entre-eixo de 4 e 80, tá bom, pessoal? Por enquanto, só está essa versão disponível no site. O eixo dianteiro, em negrito, PBT legal, do lado, PBT técnico, então nós temos aqui em negrito, né, PBT legal, eixo dianteiro 6, né, de PBT legal, e o PBT técnico, 6,5. Eixos traseiros, nós temos aqui 17, e 24, e o PBT total, que passa na balança pela lei, 23 toneladas, e o PBT técnico, nós temos aqui de 30,5 toneladas, né, então praticamente arredondando aí para 31, tá bom, pessoal? A CMT, a carga máxima, a capacidade máxima de tração, a CMT de 63 toneladas, e aqui está carga útil mais carroceria, isso aí vai variar muito dependendo aí do peso do seu implemento, tá bom? Então está comparando aí, a, você, quando você coloca, por exemplo, um implemento mais pesado, esse valor, obviamente, que vai cair um pouco, tudo vai depender muito aí do, do implemento seu, tá bom? Tem cara que coloca um implemento mais pesado, eu ia falar caçamba, isso aqui é um P, plataforma. Tem cara que coloca aí uma, um implemento mais pesado que o outro, mas aqui, carga útil, mais carroceria, tá bom? Legal, 14, 108, é que você tira os 23, você tira o peso do caminhão, e aí o técnico, 21, 608, 21 mil quilos aí, a gente sabe, né, que às vezes, dependendo da aplicação, o pessoal ultrapassa isso e muito, né pessoal? Tá bom? E é isso aí, vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, se inscrevam no canal, deixam o like, o joinha, nós temos também treinamento para quem quer se tornar um instrutor técnico operacional, vou deixar o link na descrição desse vídeo, e vou deixar na descrição desse vídeo, né, não posso esquecer o funcionamento dos diferenciais com o cubo redutor e como funciona o caminhão 6x4, 6 pontos de apoio, 4 de tração. Obrigado senhor, obrigado a todos, forte abraço, Anderson Dantas da EcoTraining, até o próximo vídeo. Agora sim, muito obrigado, né? Esqueci de pôr na minha página final do agradecimento a todos vocês aí, ok? Agora sim, vamos nos despedir, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.